Música Com meus sonhos de carros, eu quero expressar Um nostalgia, uma história, minha cultura dá De minha música, moderno sempre tem lugar Para o meu passado, nunca, nunca ouço dúvida Fe sabaneta com um dandy típico e arra Naszei robôs sem tantal, me piscar a sal Fe chiquito de um rosé assim e sambu já Na mesmo momento inspira com o passo que tarra De um rosé a minha cultura, uma cultura vivo De um rosé a minha história, uma história vivo De um rosé a minha passado, um passado vivo De um rosé a minha arte, um arte vivo De um rosé a minha raiz, um raiz vivo De um rosé a criatividade que tá vivo De um rosé a música, música vivo De um rosé a reza, um rosé a novo Na Peter Burry, Abraham, mas sentado em classe De um rosé a minha cultura, uma cultura vivo De um rosé a minha história, uma história vivo De um rosé a minha passado, um passado vivo De um rosé a minha arte, um arte vivo De um rosé a minha raiz, um raiz vivo De um rosé a minha história vivo De um rosé a minha história vivo